Olaria 484 Zona Norte 484 484 Mano, vai pegar as maquininhas que lá vai começar a fazer o dinheiro da nossa porra É o Waka, é o Waka, é o Waka As consultável caindo no PicPi Wi-Fi off, 4G, ligo IP Bank é quente, aprovado Mais um site, derrubado Bank é quente, aprovado Mais um site, derrubado As consultável caindo no PicPi Wi-Fi off, tudo pronto, 4G, ligo IP Bank é quente, aprovado Mais um site, derrubado Bank é quente, aprovado Mais um site, derrubado Eu fiz o cash quase em fuck o mano hacker do painel Maquininhas debitando, virtual joguei no céu Enquanto eu não chegar o patrocínio, eu vou acabar com a Nike Mano, vê se não queima o cartão, mercadoria nova, chega só mais tarde Debochando em camarote, então quero uma miga com vidinha light Eu só ando com o negrão, porque meu bonde é off-white Eu só ando com o marginal, porque meu bonde é anti-fake Eu sou a Somomi, esse é meu lifestyle Show no Kia, manda eu bocha no camarote alto e o boizão fica puto Inveja não que é esforço e desfruta, mexe com nós não cama e fica de luto A parte de jogar na bunda, ela não se aguenta quando escuta DJ Muzão, manda pra ela, seu filho Seven Seven, só atacante, pique real é só Raul 7 KM manda os 50 card, Kia no preço, pega e derrete Seguem-se no fundamental, profissão bancário de internet Pate louca, senta no pau, só manda o cartão de frente e verso Pena é pena, clone é clone Eles querem ser meu clone, aprova mil cochila Torrando a verde na plant, pensando em como gasta dinheiro Porque fazer pra nós é muito fácil Preto patrão e não funcionário Jardim, perigo, bonde do clonado Toda banca, traje só toma, esporte, grife, molha noelas Artilheiro, perito em golpe Rico novo é o 011 que paga acerto e não paga regime Bebe blue na banca, LA, menos 18 anos Clone, clone, melhor que Naruto no clone Financia as presença VIP, distribui 200k de silicone Tipo F1, dentro do lounge, estourando mais de 80 champanhe Financia a molecadinha do ano, mais rica de peça da Tommy As consultável subindo no PicPay Wifi off, 4G, ligo IP Banking ao quente, aprovado, mais um site derrubado As consultável caindo no PicPay Wifi off, tudo pronto, 4G, ligo IP Banking ao quente, aprovado, mais um site derrubado Banking ao quente, aprovado, mais um site derrubado Manda pra ela, seu filha da f... Financia aitativa nie ığın